E grava esse novinha que teu bumbum balança E tum, tum, tum e a menina dança Faz tum, 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 tum e a menina dança Faz tum, tum, simbora no palco E grava esse novinha que teu bumbum balança E grava esse novinha que teu bumbum balança E grava esse novinha que teu bumbum balança E faz tum, tum, tum e a menina dança E faz tum, tum, tum e a menina dança Faz tum, tum, tum e a menina dança E faz tum, tum, tum e a menina dança Mas um, tu, menina dessa Estourou Lucas Magalhães ao vivo Isso é minha cara Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha, chão de barro no interior Meu automóvel era um cavalo brabo De nome zangado que vovô deixou Criei coragem e fui pra capital Foi pra vencer na vida com o meu talento Lá eu tocava até por um real Versário, aniversário, barro e casamento Mas meu dia chegou Uou, uou, eu estourei no morro Eu disse que eu tô com a queijada Com o mundo pra girar Eu vim do caça na família, fazendo boiada Eu estourei no morro Eu disse que eu tô com a queijada Com o mundo pra girar Eu tenho caça na família Da Cine Goiá Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha, chão de barro no interior Meu automóvel era um cavalo brabo De nome zangado que vovô deixou Criei coragem e fui pra capital Pra vencer na vida com o meu talento Lá eu tocava até por um real Versário, aniversário, aniversário, barro e casamento Mas meu dia chegou Eu estourei no morro Tentando a queijada Tentando a queijada Eu estourei no morro Tentando a queijada Tentando a queijada O mundo pra girar Tentando a queijada Tento a caça na família, fazendo boiada R4 cabulosa Mareirão do Namisa Mareirão do Namisa Mareirão do Namisa Conhece medo, caminha, cubique de rogador, caro, profissional, 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 prof A sua amiga veio me falar Sou unóido E você veio desabafar E logo depois E o meu que passa tempo O dele é fazer raiva E o meu era fazer amor A minha trinta é uma dor Meia pelada E na dê meia E cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Ou sabe que comigo Até o tapé diferente Deixa a marca na sua bunda Marca que com ele Você que tá comigo Você tem que tentar Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Ou sabe que comigo Até o tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu fogo que tem É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Não aguenta Eu sabe que comigo Até o tapé diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele Você tenta comigo Você tem que senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Ou sabe que comigo Até o tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu fogo que tem E o seu fogo que tem Se quiser voltar A gente se ama Eu faço de tudo Pra você voltar Não há tempestade Que possa fazer o amor Reivindicar Se quiser voltar Eu faço de tudo E a gente começou A ficar Eu comecei a me apaixonar Como se eu Faço mil loucuras E por preciso Eu vou à lua Pra me conquistar Mas agora Se que meu coração Fica contra razões Do meu sentimento E a vida Cheia de escolha E cada vez Estou a dois Esperando você Se quiser voltar A gente se ama Eu faço de tudo Pra você voltar Não há tempestade Que possa fazer o amor Terminar Se quiser voltar Eu faço de tudo Pra gente se amar Se quiser voltar Se quiser voltar Eu faço de tudo Pra gente se amar E a gente começou a aplicar E a gente começou a aplicar Eu comecei a me apaixonar 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 É que nem vou Eu disse vida por amor, a vaquejada Eu deixei minha senha preparada Que eu vou montar a boiada Do jeito que me ensinou Sapatia, esponda, no nubar Pra conversar a brincadeira logo chegou A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece, eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada, eu tô no medo Se meu amor não conhece, eu vou lhe apresentar Olha que eu quero ser um é que nem roubou E viver por amor, a vaquejada Eu deixei minha senha preparada Que eu vou montar a boiada Do jeito que me ensinou Por lá eu quero ver vou rolar no chão No caminhão, você vem rolar comigo Rolando um beijo em seu braço Eu vou sorrir com o larga tudo E vem correndo, revê a vida que eu vivo Rolando um beijo em seu braço Eu vou sorrindo, esqueça tudo E vem correndo, revê a vida que eu vivo Rolando um beijo em seu braço Eu disse, eu quero ser um pra que me envolvou E viver por amor, a vaquejada Olha, já deixei minha senha preparada Que eu vou montar a boiada Do jeito que me ensinou Sabe, abri a escola no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece, eu vou apresentar Eu quero ser um é que nem roubou Eu disse, eu vou morrer por amor, a vaquejada Já deixei minha senha preparada Eu vou montar a boiada do jeito que me ensinou Eu vou montar a boiada do jeito que me ensinou E pra que? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê E pro que tudo vagabundo não vale nada Só chamada recusada Olha você na rua e eu em casa Naquela nada, usando nada Não há ameaça O carulho da balança E pra que? Tchau, tchau. E tapa, e tapa, e tapa, e tapa, e tapa, e tapa, monarraba, açúcar, bebê, e tome varada. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o ardo dela no rolê, eu fui abrir o ardo dela no rolê. Em pró-de-tuto, aca-punto, não rale nada, se duplicando e só chamada, recusada. Olha você na rua, e eu em casa, naquela tara, usando nada, não é ameaça, hoje a gente larga. É que eu não aguardo, basta, não te acordar, na cama pelada. É que eu não aguardo, basta, não te acordar, na cama pelada. Eu digo taca, o tapa, o tapa, o tapa, a varada Tapa, toma nessa raba, machuca o cabelo e eu digo O tapa, o tapa, 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 o tapa, tapa, varada O tapa, o tapa, tapa nesta rata O tapa, o tapa, segura O tapa, varada O tapa, o tapa, o tapa, acaba, awake Lezão Eu disse, sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vai, segura no forró Eu tô capulosa, eu tô fixo no paredinho Segura, vai andar, velho Tentei que esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas o meu corpo é perto Tu tem jeito do teu fundo Tu tem um jeito que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu vim parar de novo Eu disse, sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta É porque tu sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu até te quero longe 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 Você não avisou pro meu coração E tava passando só de visita Que o lance da gente ia ser passageiro Que o Ave Navio seria perfeito pra mim Bota na pegada Lá vem a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tava grudado em mim Veja lá na casa toda E o amor esqueci Tu e no supermercado com pau Veja que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira não limpa a boca Não limpa a boca Não limpa a boca Isso é Lucas Bagalhã Cê não avisou pro meu coração E tava passando só de visita Que o lance da gente ia ser passageiro E o Ave Navio seria perfeito pra mim Lá vem a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tava grudado em mim Veja lá na casa toda E o amor esqueci Tu e no supermercado com pau Veja que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira não limpa Lá vem a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tava grudado em mim Veja lá na casa toda E o amor esqueci Tu e no supermercado com pau Veja que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira não limpa a boca Não limpa a boca Não limpa a boca Olha que eu vim lá do mar Sou vaqueiro bruto Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Eu sou filho do mar Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer ver Alô, Gabriel Case Barra de Areio Alves Camisa do Paredão SM Mísio Bota R. Caracabulosa Alô, Rubim E com você eu resolvi mudar Sabia que era o lugar onde me criei A terra da terra me acostumar Você é a própria vida que eu tentei Marquei minha botinha e meu chapéu Tentei a pé mudar o meu sotaque Mas se me conheceu dá esse jeito Não tem porque usar o meu disfacinho Eu sou filho do mar Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Eu sou filho do mar Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Pro medo de fazer bem Alô, fanificador ali da porta Simbora! E com você eu resolvi mudar E saí do lugar onde me criei Até tava tentando acostumar E você é a própria vida que eu tentei Marquei minha botinha e meu chapéu Tentei até mudar o meu sotaque Mas se me conheceu do mar Mas se me conheceu desse jeito Não tem porque usar o meu disfacinho Eu sou filho do mar Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me conheceu Se foi assim que me escolheu E saí do mar E saí do mar Eu sou filho do mar Eu sou raqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto E se foi assim que me escolheu E se foi assim que tu me quis Pro medo de fazer bem Uou 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 Bora Vazinho Vai loucatura Uou 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 Um dos que fazer bem Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da pularia Que gosta do que não presta A sociedade dá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer pode É só potata sem amor Bota daqui não vale nada Bota daqui desapegado Bota, bota, vai Bota, bota aqui eu tô danada Bota, bota, bota aqui eu tô safado Só potata sem amor Bota daqui não vale nada Bota daqui desapegado Bota, bota, vai Bota, bota aqui eu tô safado Bota, 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 bota Bota menino Uh, muitas vagalências ao vivo Cava aí, chinami Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da pularia Que gosta do que não presta A sociedade dá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer É só potata sem amor Bota daqui Eu me apaixonei pela mulher certa Eu me apaixonei pela mulher certa Eu me apaixonei pela mulher certa Bota, 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 vai Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tchau!